Seguindo os exercícios de EFT, Emotional Freedom Techniques, você vai ter a tua autoestima melhorada rapidamente. Aproveite! A beleza está nos olhos de quem vê, porém somos condicionados a ver a beleza somente nos modelos impostos, criando emoções negativas quando comparamos o que somos ao que deveríamos ser, de acordo com esses padrões. Pense em uma emoção negativa que você possa ter quando você vê esse detalhe no teu rosto que te incomoda. Sinta como o teu corpo reage ao pensamento desvalorizante de si mesma. Siga o vídeo fazendo as percursões em si mesma, no lado que desejar, dizendo a frase, esta sensação. Utilizando três dedos, tapote simultaneamente nos dois lados da sobrancelha e embaixo do olho. Diga essa sensação. Embaixo do nariz e embaixo da boca. Esta sensação. Na ponta da clavícula e embaixo do braço. Esta sensação. Em cima da cabeça. E esta sensação. Respire profundamente e repita. Agora, observe-se no espelho e veja o quanto você é bonita. Tchau. 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 Tchau.